Pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um Fala, Dudu. Não esquece de apertar os botõezinhos, de curtir o vídeo, de se matricular no nosso canal, etc, etc. Hoje a gente vai falar do John Cochrane. John Cochrane, grande economista, polêmico. Cochrane, ele fez graduação em física no MIT. Depois ele foi para Berkeley fazer o doutorado dele em economia. É um cara bom das coisas, né? Das fórmulas, equações, etc. Ele foi professor em vários lugares. Foi professor em Chicago, foi professor não sei aonde. Hoje ele está no Harvard Institute, em Stanford. Recentemente ele saiu, acho que, de Chicago, na verdade. É, na Chicago Buffalo, ele estava dando aula, né? E o Cochrane é um cara muito polêmico. O Cochrane tem um blog dele que é lido por todo mundo, que se interessa por macroeconomia, que é o The Grumpy Economist, né? O economista meio que mal-humorado. E ele é um cara meio que tá ali e tal, meio flerta com aquela coisa do liberalismo, talvez, sei lá, por falta de um melhor dia-diva excessivo e tal. Ele é o cara mais, assim, o governo vai interferir e na hora que ele se mete vai fazer besteira. A gente sabe que no mundo não é bem assim, não é nem 8, nem 80, mas o Cochrane, ele tá um pouco mais, ele tem uma visão mais conservadora, digamos assim, do mundo. Vai menos o que hoje em dia a gente chama de progressista. Mas é um cara que tem super importante para macro, para finanças, tem uma carreira feita em macro e finanças. Livro de finanças dele é super importante, né? Super... É um livro de finanças para nível de mestrado, doutorado. Altíssimo nível, super reconhecido. Um cara que tem zilhões de artigos publicados, mas que faz bastante essa interface também com o mundo do policy, né? Com o mundo real. Ele não é um cara que fica só lá tentando publicar os papers, não. Tanto é que o cara tem um blog, pô. Superativo num blog, superativo no Twitter. É um sujeito polêmico. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Mas como eu gosto de falar para os alunos e para os meus amigos, é assim, eu acho que você tem que ler o Cochrane. Você tem que ler. Você pode não concordar com tudo, mas você tem que ler e reler. Porque ele não é um cara que vai sair falando coisa que não tem nada a ver com nada, assim, do além. A parte mais polêmica, recente, ao menos, do Cochrane, é isso. Ele meio que questiona muito o poder de política monetária de controlar a inflação, caso o fiscal não esteja ajeitadinho. Eu acho que a maioria dos economistas concorda que com o fiscal ajeitado, com a política fiscal funcionando bem, é equilibrada, etc. E indo na direção contrária do aquecimento da economia. A economia aquece, a política fiscal vai ficar um pouco mais dura. A economia está indo para o saco. A política fiscal pode ficar um pouco mais frouxa. Então, a gente sabe que quando a política fiscal funciona desse jeito, ela facilita a vida da política monetária. Acho que esse é mais ou menos um consenso. O Cochrane é meio pesado nisso. Ele entra e fala assim, não, não. Se não tiver o fiscal, o monetário não vai funcionar. Então, aí eu, em particular, discordo dele. Mas é um ponto de vista dele. E ele fez, tem um livro recente dele, que é só sobre o Fiscal Theory of Price Level. A teoria fiscal do nível de preços, né? Então, é um cara que está aí fazendo muita coisa na interação de política monetária e fiscal e que eu sempre acho importante ler. Tá bom? John Cochrane. Um abraço para vocês. Até o próximo Fala Dudu. E até o próximo Fala Dudu.